Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Eu estava na internet e um garoto me mandou um oi no TikTok. No começo eu respondi, mas sem ter muita importância, até a gente começar a conversar um pouco mais. Nós começamos a conversar em março de 2021. Como eu disse, eu tinha 12 e ele tinha 13. Nós éramos só amigos e ele era de outra cidade. Então eu nem cogitava em algo além de amizade. Até que uns meses se passaram e eu percebi que estava apaixonada por ele. Quando eu me declarei, ele pediu tempo para pensar. Mas pouco tempo depois ele disse que também estava apaixonado por mim. Tanto é que ele disse que me amava primeiro. Na verdade ele sempre deu o primeiro passo, mas tudo isso sem a gente nunca se ver pessoalmente. Até que ele começou a ficar seco comigo. Ele não respondia, só visualizava. E isso começou a me magoar, porque eu já era completamente apaixonada nele. E ele dava desculpa de que não estava bem, de que estava culpado ou coisa do tipo. E eu, boba, sempre acreditava. O tempo foi se passando e chegamos em um ano conversando. Nesse um ano, ele me falou de uma amiga dele, que tinha sido traída e ele estava consolando ela. Bom, vamos chamar ela de Maria. Eu levei aquilo no abô, até. Na verdade, eu acreditei que eles eram só amigos mesmo e que ele estava ajudando ela, mesmo com uma pulguinha atrás da orelha. Até que ele me perguntou se eu me importava de ele ter outras garotas na vida dele. E eu disse que não me importava e me fiz de durona. E naquele dia eu chorei a beça. Não sei como que eu não desidratei. Aquilo me magoou tanto. Ele me mandava vídeos de garotas e falava Olha que menina linda. Essa é a garota mais linda que eu já vi. E isso me doía muito. Teve uma época que eu chorava todo santo dia. Pelo menos umas três vezes no dia por ele. Aos poucos, bem aos poucos, eu fui me esgotando. Mas eu não conseguia me afastar. Eu ficava o dia todo ansiando por uma mensagem. Até que ele começou a me pedir umas fotos íntimas. E eu mandava. Muito receosa, mas mandava. Ele me elangeava e tal, mas ainda assim era meio seco comigo. Às vezes, eu me sentia muito dependente emocional dele. Talvez eu fosse. Pra mim, ele era o único garoto no mundo. Até que um dia eu fui no evento. Eu estava bem entediada. Então eu fui lá e do nada me deu vontade de seguir a tal da Maria no Insta. E aí começamos a conversar. Começamos a tocar no assunto do Digníssimo. E aí, foi quando ela começou a me contar muitas. Mas muitas. Muitas. Muitas coisas sobre ele. Descobri o que ele falava de mim. E descobri que ele me desprezava pra ela. Que ele meio que falava mal de mim. Como se tivesse dó de mim. E por isso que ele ainda me dava atenção. Nossa, naquela hora eu lembro que eu enchi o meu coração de raiva. E eu me senti traída. Mesmo a gente não namorando. E tipo, a Maria era da mesma cidade dele. Então ela sabia muito mais do que eu. Naquele dia eu cheguei em casa. Muito putaça. E é óbvio que eu fui tirar a satisfação. E eu disse pra ele. Por que você fez isso? Por que você falou isso? E ele sem saber perguntando o que eu tava falando. E eu sem paciência nenhuma. Simplesmente bloqueei ele. Por que não? Eu não contei que eu tinha falado com a Maria. E que era a Maria que tinha me contado tudo aquilo. E isso era em fevereiro de 2023. A gente ia fazer dois anos de amizade no mês seguinte. Até que veio o março. E minha consciência pesou. Porque eu simplesmente bloqueei ele. Sem falar nada do que aconteceu. Eu sei que foi uma coisa interna minha comigo mesma. Então eu desbloqueei ele. E tentei conversar. Mas nunca mais foi do mesmo jeito. Ele tava ainda mais seco do que antes. E eu me senti tão culpada. Mas sabia que tinha sido melhor. Fiquei sete meses sem falar com ele. Até outubro desse ano. E ele não me leva nem um pingo a sério. Ele só pede aqueles vídeos e fotos íntimas. Mas de sempre. E eu acabo mandando. Aí eu me arrependo. Me sinto suja. Mando de novo. Hoje em dia eu tenho 14 anos. Eu sei que eu sou nova. E a maioria das pessoas vai pensar que eu não sei nada sobre amor. Mas eu sei sobre sofrimento. Porque eu amei muito ele. E ele nunca me amou. Eu nunca mais consegui sentir nada por alguém. Além de obsessão passageiras. E eu sinto um vazio. Porque eu não sinto mais amor. Me sinto muito mal com isso. E tudo que me resta. É esperar que o tempo cure. Gente. Essa história eu trouxe. Porque olha. Sinceramente. Sinceramente. Meninas. Aprenda o que é maturidade emocional. O que vemos nessa história. É simplesmente uma pré-adolescente. Antecipando experiências desnecessárias. Antecipando por quê? Porque ela está agindo como se ela já entendesse. Soubesse. Tivesse maturidade emocional. Para lidar com um relacionamento. Ainda mais à distância. Criando dependência emocional. Antecipando coisas que não precisa. Experiências. Porque ela está vivendo situações amorosas. Dolorosas. De sofrimento. Que é desnecessário. Que não precisava. Então ela está antecipando. Dores desnecessárias. Está colecionando mágoas desnecessárias. Para mim. Nessa história. Ela perdeu dois anos da vida dela. Com uma pessoa. Que nunca importou para ela. Ela se amou pelos dois. O tempo inteiro aqui. Deixou de às vezes. De olhar o mundo. Sobre uma boa ótica. Porque estava perdida. Numa ótica. Sabe. Gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Com o automático. A gente conhece uma pessoa. Você bitola. Você se fecha. O mundo está passando. Pessoas estão passando. Oportunidades estão passando. E você está perdendo tempo. Entendeu? Colecionando dor. Colecionando frustração. Desde o primeiro momento. Em que ele está seco. Em que ele está te tratando. De uma forma que você. Não merece ser tratada. Era o momento de dar tchau. Mas aí a gente vê. Que provavelmente. Essa menina. Ela tem uma falta interna. Desde a infância dela. Que ela prefere ficar no lugar. Onde ela é maltratada. Do que sair desse lugar. De certo. Porque ela nunca recebeu. Amor de verdade. E o pouco que ela recebe. Para ela. Está sendo suficiente. Isso é muito perigoso. Precisa de ser. Realmente estudado. Analisado. Porque em uma vida adulta. Isso pode se tornar. Grandes problemas. No relacionamento. Eu falo mais sobre isso. No despertar a borboleta. Na minha mentoria. No local onde. A gente fala sobre. Curas internas. A gente fala sobre. Perdão. A gente fala sobre. Muitas coisas legais. E. Análise dessa história. Se você já passou por isso também. Um relacionamento. Onde você não conhece a pessoa. E perde dois anos. Da sua vida. Num relacionamento. A distância. Com alguém que não te valoriza. Me manda sua história. Para contar aqui no canal. No e-mail. Histórias. Canal. Dia de Paula. Desculpa. No e-mail. Histórias. Canal. Dia de Paula. Arroba. Gmail.com Deixe nos comentários. O que você achou desse vídeo. Curta. Comenta. Compartilhe. Se inscreva. Um beijo. E até a próxima história.